Olá, amigos do Arte Que Faz, sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho, esse cantinho que sempre traz uma aula inédita às quartas-feiras para você, como tem na televisão, tem aqui no YouTube, sempre uma aula super preparada e elaborada para você que acompanha a gente no YouTube. E hoje a gente trouxe a Gabi, tudo bom Gabi? Obrigada, viu? A Gabi, que é expert em bijuterias, mas mais especificamente em bijuterias com macramê e pedrarias. Gente, é uma coisa mais linda que a outra. E eu vi o trabalho dela, a nossa equipe viu e ficou encantada, porque bijuteria, tudo que for artesanal está em alta, é muito bacana de usar, fica personalizado, a gente dá aquele up no visual. Então a gente fez questão de trazer a Gabi para fazer uma, um dos trabalhos dela, porque assim, é uma variedade de brinco, anel, colar, pulseira, que a gente fica louco. Então até a gente vai colocar aqui nos seus contatos a página do Facebook, quem quiser ver mais o trabalho dela, entra lá na página dela no Facebook que vai ficar apaixonada assim como a gente ficou. Mas hoje a gente vai fazer um colar, imagina. Hoje é só o colar, com essa pedra, qual que é a pedra? Isso, essa pedra do colar é raulita que a gente vai usar. Aqui eu trouxe algumas peças que daria para usar, né? Mas a gente vai usar essa, que é a pedra raulita. E aqui tem uma variação de pedras que pode usar. É, porque aí vai varia, né? Redonda, isso, tem, né? Menorzinha, maior, né? Isso, e a gente também vai usar cascalho. Tá. Cascalho com o mesmo tipo de pedra. Tá. E o fio inserado. E o fio inserado, que é o fio que eu pelo menos uso, gosto bastante para fazer os acabamentos, ele é bem legal. É. Que você põe fogo e ele prende legalzinho. É melhor de trabalhar. Com o isqueiro, é. Eu gosto bastante, eu acho bem legal. Então a lista de materiais, eles sabem já. Tá, tá sempre aqui na nossa descrição do vídeo, na nossa página do Facebook. Então, pega os seus contatos, eu tenho tudo lá. Assim, eles sempre só prestem atenção aqui. No passo a passo que é melhor, né? Vamos começar lá? Vamos lá. Então aqui eu escolhi três cores de linha. Hum. Essas três cores de terra, assim. E a gente vai começar com a pedra. Hum. Com a pedra, vamos fazer a parte da pedra. Então a gente vai pegar dessas três cores. Hum. É, um e trinta. De cada um, um e trinta. Tá. Um metro e trinta. Então vamos lá. Pegou um metro e trinta e... Um metro e trinta e dividiu ao meio. Ao meio. Tá. Com as três linhas, a gente vai fazer isso. Aí a gente vai prender aqui numa prancheta, é legal ter uma prancheta, uma base. Tá. Pra quem não tem, também, no começo, assim, eu comecei a fazer na perna. Eu amarrava na perna e também deu super certo. Depois pega o jeito e vai. Cada um tem um jeito certo de fazer, mas a prancheta é bem legal. Tá. A cor que você quiser. São três cores. Prende. A gente prende a pontinha. A gente vai vir mais... Melhor de trabalhar assim. Com a prancheta é bem legal. É bem prático. A gente vai pegar o outro fio da outra cor, com um e trinta também, dividir ao meio. Esse é o marrom escuro. Marrom escuro. E a gente vai inserir essa linha. Vamos lá. Vai pelo meio. Ó, no meio, tá dividido por trás. Ah. Vamos só abaixar um pouquinho, ó. Isso. Né? E vai fazer um nozinho aqui, normal. Então, ó. Estava por trás. É importante pegar todos, né? Sim. Essas etapas. Ó. Vamos passar. Fazer um nozinho normal. Aqui, ó. Certo? Tá. Seríamos uma linha. Pode levar ela bem pra cima. É. Deixar só uma pontinha aqui, assim, ó. Tá. Até menor. Então, um pouquinho, né? A gente vai pegar a nossa outra linha de um e trinta e fazer a mesma coisa. A outra cor, né? Isso. É legal que você pegou três... Três cores, né? Que dá pra ver bem legal as diferenças. Passou por trás igual? É isso. Passa por trás. Isso a gente tá inserindo ali. Tá. Fez um nozinho. Puxa também. Então, as duas foram inseridas. Uhum. Então, essa daqui, a Clara, vai ser a nossa base. Tá. Tá? Vai ser a guia, assim. A gente vai trabalhar em cima dela com essas outras. Hum. Então, vamos lá. Deixar bem justinho, vai pra cima. A partir da bege é que vai começar. Então, vamos lá. A gente vai pegar... Começar. A gente pega a Clara... Com a marronzinha. Aqui, percebe que faz um quatro ao contrário. Não, tá dando pra ver, sim. Tá dando pra ver? Tá. Então, a gente vai começar com esse ponto. É um quatro e você pega por baixo. Ah, depois de fazer o quatro é que você passa bem. Isso. A gente vai repetir várias vezes pra... Pra pegar bem, né? Isso. E depois é uma sequência, né? São duas vezes que vai fazer esse ponto. Tá. Um quatro ao contrário pra cá e pra lá. Deixa eu ver. Ó. Aqui eu acho que mais... Um quatro e por baixo. Tá. Vai lá. Prestando atenção, a gente consegue, né? Vai arrumar mesmo, mas vai de novo. Bom, fizemos duas vezes com cada cor. Agora a gente vai voltar. Tá bom. Então, aqui... A gente vai fazer... Agora é um quatro certo, ó. Não mais um quatro ao contrário. Um. Um quarto certo. Passa por baixo da linha. Pega por dentro. Tá. Sempre usando a bege como base. Isso. Tá por meio. Ó. Tá de novo. A bege por cima. Por cima. Fez um quatro. Passou. Por dentro. Por dentro. Depois com o tempo você vai dar pedindo. Usamos a escura. Agora vamos fazer com a clara. As duas. Sempre dois nós com cada linha. Passou. Puxou. Puxou. Passou. Puxou. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Essa sequência, quantos faz para um lado e para o outro, tem tudo... Tá tudo escrito no nosso passo a passo, né? Por escrito também você confere. Para contar direitinho, não é errado. Então aqui, para a esquerda, a gente vai começar com o nó quatro. Um. Puxou. Quatro. Sempre por... Deixa a bege por cima aqui, nesse nosso caso, né? Tá bom. A bege por cima. E puxa. A mesma coisa com a outra linha. Um. E quantas vezes para calcular, assim, como é que você... Então, aí vai depender do tamanho da pedra, né? Que a gente vai fazendo. Ó, e agora eu vou fazer para o outro lado, certo? Voltando. Sim. Então, quatro ao contrário. Quatro ao contrário, ó. Tá vendo? Quatro ao contrário. Passo para o meio. Puxa. Quatro ao contrário. Bom, aqui, então, a gente fez os dois lados. Certo? E como que a gente vai fechar? Porque isso vai formar uma bolinha. Como se fosse uma bolinha. Tá. A gente vai fechar assim. Tanto faz o lado de cima ou de baixo. Eu gosto de trabalhar com o lado esquerdo por cima. Tá. Então, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Um, quatro. Um. Ó. Quatro. Passa esse... Por dentro, por dentro. Puxa. E aí, a gente já vê que fecha aqui, ó. Tá. Mas, no macrame, a gente sempre tem que fazer dois pontos para arrematar. Porque, senão, o ponto pode abrir. De quatro de novo, né? Então, isso. Fez a mesma coisa. E aqui, a gente fechou. Ó, como dá pra ver aqui, já formou uma... Uma barriguinha. Tá. Então, a gente vai repetir de novo. Vamos lá. Pra todo mundo fregar, né? Vamos lá. Então, a gente fez aqui, ó. Um quatro ao contrário. Com a bege por cima. Tá. Passa a marronzinha por dentro. Puxa. A mesma coisa. De novo. Lembrando, sempre fazendo dois pontos. Com cada linha. Tá bom. Tá bom. Você falou do tamanho da pedra, né? Isso. Então, aqui vai variar o tamanho da pedra, né? O tipo de pedra. E tem que dar a circunferência da pedra toda. Então, vai variar, né? Se for uma pedra menor, você vai fazer menos. Isso. Uma pedra menor, vai fazer menos. Uma pedra maior, você vai ter que fazer mais. Aqui. Ah, se fizermos com as duas linhas, vamos pro outro lado. Tá. O quatro. Passa por cima. Puxa. Novamente. Sempre por cima. Puxa. Você vai fazendo devagar, né, Gabi? Vai fazendo devagar, quem tá aqui. Então, vamos lá. Quem ainda não entendeu, a gente faz um quatro com a linha. marrom escura por baixo, certo? E passa ela por dentro. Passou por dentro. É, acho que... Puxou. Não tem erro. Novamente. Passou por dentro. Puxa. E agora volta. É o quatro ao contrário. Mesma coisa por baixo. Passou por dentro. Puxou. Quatro. Passou por dentro. Puxou. E é muito gostoso, não é? Ah, é. Super gostoso. E com o tempo, você vai pegando o seu jeito, né? Sim. De fazer. Então, aqui, ó. A gente terminou os dois lados. E, novamente, a gente vai fechar. Tá. Com esse por cima. Lado esquerdo por cima. Um. Faz o quatro. Aqui, seria mais um nozinho normal, sabe? Sim. E aí, puxa de um lado só, ó. Com a base, né? Puxou. Tá? Tá. Então, aqui, ó. Dá pra ver. Como é que ficou. Ele começa a ficar assim. A gente pode até aproximar mais, assim, ó. E aí, você vai fazer isso até dar a circunferência da sua pedra. Por exemplo, a nossa aqui, né? Ó. A gente vai ter que fazer. Pra poder envolver. Isso. Pra envolver a pedra toda. Hum. Então, a gente vai fazer aqui e a gente já volta envolvendo a nossa pedra. Sim. Tá. Vamos lá. Bom, aqui a gente voltou, então. Já adiantamos um pouco. Aqui, pra mim, a pedra, eu fiz 13. Tá. Mas aí, dependendo da, né? Da pedra que usar, você encaixa. Tem que envolver todinho. Isso, ó. Tem que ser a circunferência da pedra, tá vendo? Tá. Que fecha certinho, ó. Tá. E você vê que o que envolveu, você para, né? Ó, tem que ficar certinho. Bom, aí vamos lá. Como que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse... Esse dente. Aqui, ó. Sobrou dos lados. Que a gente trabalhou esses dois. Sim. Deixa eu cortar. Corta só. Deixa um pouquinho, tá vendo? E aí, a gente vai queimar. Que é o acabamentozinho. E aí, não tem como desfiar, entendeu? Vai ficar... É, só para desfiar. Ó, dá uma filmadinha. De leve. Faz uma coisa com o outro lado. É sempre importante dar essa filmadinha, né? Isso, é. Senão, desfaz, né? Sim. E por isso que eu gosto desse fio, né? Porque, como ele é encerado, ele prende, ele não... E ele já fica encorpadinho. Isso. A peça parece que fica mais bonita, né? Ele não desfia de jeito nenhum. Bom, aqui, então... Como a gente vai pôr na pedra. Bom, então aqui, para prender a pedra, a gente vai fazer como se fosse uma costura. A gente vai usar essa linha... E como, ó... Esse nosso ponto, ele forma abinhas aqui do lado. Tá. Então, a gente vai passar essa linha para poder fechar. Fazer uma circunferência em volta. Eu vou mostrar aqui. Vai lá por cima? Ah. A gente começa aqui. Ah. Lá em cima, na primeira? Isso. Ó, fechamos aqui em cima. Tá. Tá? Para fechar mesmo. Isso. E a gente vai fazendo um zigue-zague aqui, ó. Entre os... Entre essas barriguinhas. Vai fazer em toda a extensão, né? Acaba dando acabamento. Não é? Isso. É, para segurar a pedra também, né? Isso vai dar uma... Porque você falou que não cola, né? A pedra. É, então. Eu sempre tento não usar a cola, né? Mas, às vezes, é preciso, sim. E aí, eu uso o Superbomba mesmo. Superbomba. Mas garantido. Isso. Então, a gente fez toda a circunferência passando pelos dois lados, ó. Vamos ver aqui, tá vendo? Essa linha aqui, contornando os dois lados. Fechamos. Chegamos até esse último. Bom, então, a gente vai inserir a pedra aqui, né? Ajeitar ela aqui. Deixando essa parte para cima, ó. Que a gente ainda vai prender. Então, ó. Vamos encaixar a pedra. Ela fica bem presinha. Isso. Então, se você quiser usar cola, pode usar. Para ficar mais firme. Sente mais segurança. Isso. Mas, essa linha que a gente passou em volta, ela é justamente para isso também, ó. Que ela dá mais uma firmeza na pedra aqui no meio, tá vendo? Ela prende. Isso. Mas, também é bacana por uma colinha, se quiser. É um Superbonder. Tá bom. Então, aí você põe antes, né? Ah. Põe nessa parte de dentro daqui. Então, tomou o macramê, lógico. Isso. Então, põe na pedra. Macramê. Aí, a gente vai ajustando aqui, puxando aos poucos. Pra ele ir pegando o formato da pedra. Ajustando. Isso. Ajustando certinho pra não ter perigo dela sair, né? Tá. E aí, a gente vai fazer o quê? Com esses fios que sobram. Essa pontinha aqui, que a gente deixou no começo, ó. Uma belezinha. Isso. A gente vai passar a linha por ali. Por esse, por aqui. É bem pequenininho, mas dá pra passar, né? É. Então, se quiser deixar um pouco mais no comecinho, talvez seja mais fácil pra trabalhar, né? Se tiver fechadinho, você abre assim, como você fez? Isso, abre com uma agulha, uma tessourinha. Ó. Passou. Dos dois lados. A linha dá uma desviadinha. Aperta bastante aqui, né? Se a pedra tiver um furinho aqui no meio, a minha tem um furinho aqui no meio. Tem. Você pode passar a linha por ele, mas não é necessário. Só se quiser dar uma firmeza maior, é até, né? Pra não ficar isso também sem nada, né? É. Então, até um acabamento melhor. Bom, então, aqui eu passei, né? O fio por dentro, ó. Pra dar uma maior fixada na pedra, né? Tá. E aí, então, a gente vai fazer um nozinho aqui. Assim. Um nó normal, né? Isso. Um nó assim. Dois, né? Pra fechar e arrematar. Tá. Tá mais seguro. Isso. Bom, então, aqui a pedra já tá fixa. Hum. Né? Então, aqui é a nossa primeira parte da pedra. Agora a gente vai pro... Pro colar. Pro colar mesmo, tá? Então, aqui a gente vai pegar dois fios. Eu escolhi a cor escura, né? O marrom escuro, mas a gente vai usar também as três cores novamente. Tá. Então, vamos lá. São dois fios de um metro e dez. Certo? Sim, um dos dois. Isso. Vou unir os dois. E aqui, ó. Uma pedra. É. Eu vou pôr eles no meio. Fazer um nó. Ah, com ele no meio ali. Isso. Ó. Tá. Fazer um nozinho aqui. Tipo, a gente vai dividir ele certinho, de um lado pro outro, a mesma distância. Primeiro a gente faz esse nó, ó. Pra fixar ele no meio. Calcula bem o meio, né? Pra mim. Isso. Então, pra gente ajustar aqui, a gente faz esse meio. Esse lado ficou maior, então, a gente puxa até centralizar, né? E ficar igual os dois lados. Tá. Agora está igual. Então, ficou metade pra um lado e metade pro outro. Pro outro. Os dois fios juntos. Certo? Sim. A gente fez um nozinho aqui pra amarrar. A gente corta esse nó que sobrou. Porque a gente não vai mais usar ele agora. Essa linha. Aquela que foi usada sempre no meio. Isso. A que foi usada... Como base, né? Como guia pra pedra, né? Tá. Ah, não vai mais usar a porta? Não vai mais usar, entende? Corta ela. Então, aqui a gente cortou, né? A gente vai com isqueirinho. Pra não te afiar, né? Sempre. Que a gente corta a linha. Esqueira. E aí não tem perigo de escapar, porque aí já... Uhum. Então, aqui a gente tá... Ficou com o colar aqui. Tá. Metade pro lado, metade pro outro. Sim. Certo? Aqui a gente vai inserir... De cada lado, três linhas. Três cores. Então, essas linhas com aproximadamente 2 metros e 10. Dobrando ela ao meio. Que nem no começo, é o mesmo ponto do... Que a gente fez pro pingente, né? Que é pro... A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, aqui a nossa guia vai ser essa. Vai ser essa a nossa guia. E aqui a gente tá inserindo as três linhas que a gente vai trabalhar em cima. Tá. Então, vou pôr três tons. Só um pouquinho de cima. Dividir ao meio. É o de 2 metros e 10, né? Isso. Isso também vai depender muito do... Do tamanho do colar, né? Uhum. Mas aí é pra uma medida boa pro colar ficar... Regulado, né? É o colar normal, assim, né? É, e dá pra regular, né? O colar. Uhum. Quem gosta dele mais em cima, mais pra baixo, dá pra regular. Inserir a minha segunda linha. Inserir a terceira. Mas aqui você fez em três cores, né? Isso. Três cores. Se for só de uma cor, aí... Dá pra fazer até umas três iguais, né? Três iguais. Mas fica mais bonito assim, né? Eu acho. Que legal. E essas cores que eu usei, assim, bem no tono de terra, assim, né? Então, degradê... E é fácil de agradar, todo mundo gosta. São cores... É básico, né? Fica... É... Estilosa. Fica sempre básico. E combina com roupa também, né? É bom essas cores que não... Sim, até pra vender é mais fácil. Você faz muito colorido, não agrada, né? Não agrada muito que gosta, né? É mais difícil, né? Bom, então aqui a gente inseriu as três. Tá, já estão as três lá. O ponto que a gente vai usar vai ser o mesmo. Só que agora a gente tem três linhas pra trabalhar em cima. No... Aqui, a gente... É menor esse pontinho, tá vendo? A gente usou duas. Aqui a gente vai usar três, quatro com a base. A base. Então, vamos lá. A gente vai começar a mesma coisa nos pontos. Vamos lá. O quatro ao contrário, por baixo. Fechou. O quatro ao contrário. Faça. O quatro. Puxa. Parece que já prendeu lá do lixo e ali vou pôr. Isso. Ó, quatro. Vou fazer... Um. Vou fazer um aqui. Porque tem a opção de pôr as pedrinhas. Uhum. Né? Você ainda vai colocar os cascalhos? Isso. Então, vou fazer essa primeira mostrando os cascalhos, como que se põe. Então, ó. Fizemos de um lado, volta. O cascalho é bom porque dá aquela aparência bem... É um rústico artesanal. É, tem pessoas que me pedem pra fazer sempre, por exemplo. Mas tem gente que gosta de comprar. Né? Vai mais do... Do gosto mesmo da pessoa. Aí você repete até a... Dar a extensão que você quer? Como é que é? Isso. Só pra pessoa calcular. É. Até... Seria de um lado, né? Ah. Então, a gente tem que pensar que aqui a gente tá fazendo só do lado, de um lado. Hum. Então, a gente vai fazer o tamanho que você achar legal. Tá legal, pra depois fazer a mesma coisa pra outro lado. Pra fazer a mesma coisa pro outro lado. Tá. Deixa eu fechar isso aqui. A gente vai pôr um cascalho. E você faz muita pulseira, muito anel? Faço. Tem uma variedade enorme, né? De pontos, né? De nós que dá pra fazer. É como você falou, é terapêutico. Eu também. Super. É super relaxante, senhora. Eu mesmo adoro. Ah, você? É muito gostoso. Faz muito tempo que você faz? Olha, faz uns dois anos. Dois anos? Dois anos. E assim, é uma gama infinita, sabe? Apaixonou, né? Porque aí você começa... Você conhece alguns pontos e você começa a inventar, né? Até ideias e... Bom, fizemos aqui, então. E aí, do mesmo jeito que a gente fez no outro, a gente fecha esse balãozinho. Tá. Fechamos o balãozinho. Então, fizemos esse primeiro. Já tá ficando com a pública. Fizemos esse primeiro. E aí, a gente vai inserir o cascalho. Fizemos o primeiro. Chegou a vez do cascalho. Aqui eu tô usando o cascalho da mesma pedra, que é a Paulica. Então, aqui, ó. Essa de fora, como o colar tá... Deixa eu mostrar aqui. Vai ficar assim, certo? Assim. Bom, então a gente vai começar a pondo o cascalho na parte de fora. A gente vai usar esse aqui pra pôr o cascalho. E esse fio de fora. Tá, fio de fora. Então, vamos lá. A gente vai botar os dois lados aqui, ó. Aqui, bem. Aquilo é pequenininho. Aqui, bem. Como a gente vai pôr no de fora, primeiro a gente vai fazer... usar esses daqui de dentro, certo? Quando chegar no de fora, que a gente vai inserir o cascalho. Vai fazer os outros, né? Aqui, a gente vai fazer os dois. Como a gente vai inserir o cascalho na linha de fora... A gente vai chegar nela. É, fizemos esses dois. E agora que chegamos na linha de fora, vamos inserir o cascalho. Se você vai nesse tipo de loja, você se diverte. Nossa. Fica maluca com um tanto de pedra. É. Bom, então aqui a gente inseriu o cascalho. E aí, dá continuidade com o ponto normalmente. Quatro normal, né? Isso. Tá bom pra quem tá estressado? Voltando todos. É ótimo. Nossa. Uma terapia. Terapia boa. Boa. E depois ainda vê como vai ficar bonito o trabalho. E aí, então, quando você começa a inventar, a criar, nossa, dá mais gosto ainda. Então, você começou fazendo colar, aí você foi pra pulseira, pra ser... Eu faço brincos, anéis. Aí, olha. É como a gente vai mostrar tudo. Tudo que você trouxe aqui pra gente, aí vai inspirar lá. Todo mundo vai querer fazer. Aí, você tá fazendo a mesma coisa. Isso. Então, vamos terminar isso daqui, que foi com cascalho. Que aí a gente vai começar a intercalar de um lado e do outro o cascalho. Hum. Né? Como que a gente pôs do lado de fora. A próxima a gente vai pôr do lado de dentro. E assim vai indo. De lado de fora, de dentro. De lado, de fora, de dentro. Se não quiser com cascalho, então mais fácil. Se não quiser com cascalho, é só fazer o ponto que a gente aprendeu aqui, né? Uhum. Sem o cascalho mesmo. Pronto. Já terminei isso. Você tava falando, quanto que eu consigo vender um colar assim? Com essa pedra? Olha, esse colar. Pode chegar a uma faixa de... R$60,00, né? Com cascalho ainda pode pôr, né? R$70,00. Com mais, é? É. Coloca aí, a gente fechou. Fechamos. Tá. Tá. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui. Vamos colocar o cascalho pra fora. Deu. Aqui, né? Uhum. E aqui, agora a gente vai sempre intercalar. A próxima a gente vai pôr do outro lado. Tá. E assim a gente vai seguindo. Até você chegar no comprimento, né? Que você ache bacana pro seu colar. É, porque pode usar mais, né? Como você falou, mais curtíssimo, né? É, mais curtíssimo, né? E aí, a gente vai dar uma punjada aqui. Continuidade. Uhum. E a gente volta mostrando. Já ele finalizado com os cascalhos. Um aqui. Então, a gente já adiantou uma parte assim, ó. Um cascalho. Né? E aqui a gente segue fazendo mais até o comprimento que cada um acha legal. E aí a gente repete a mesma coisa. É, fica bem legal. Ou se quiser pôr só de um lado, aí, né? Vai do gosto de cada um. Você vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Isso. Então, aqui, ó, a gente vai fazer, né? Aqui tem um ponto. Pega um mostrinho já pronto, ó. Deixar do ladinho. Isso, ó. Vem? A gente continua, né? Faz todo o trabalho. Isso. Aqui, ó, nesse finzinho, eu fiz sem cascara. Eu vou dar uma. Mas aí vai de cada um. E quando chega no fim? Já deu o comprimento que eu quero. Aí, vamos lá. Vai ser esse acabamento aqui, ó. Que a gente tem aqui, ó. Que ele é regulável. Ah, tá vendo? Tá. Puxando, ele fica um pouco mais curto. Então, vamos lá. É, vamos ver como é que faz isso, né? Vamos fazer esse acabamento aqui. Dá pra tomar. A gente vai usar os dois pontos. Esses dois do meio, aqui, ó. Dois de cada lado. Esses daqui a gente pode cortar, né? Quando tiver... Já acabou, né? Isso. E aqui a gente não vai mais usar. A gente vai usar esses do meio. Tá. Então, vamos lá. Finalizar. Aqui, isso. A finalização. É um acabamento bem legal. Fica bem bonito. E no começo é meio chatinho, mas com o tempo foi pegando de jeito. É. Então, aqui, ó. A gente vai usar esses dois fios e vamos girar pro lado esquerdo. Pra dentro, né? Ah, tá. Pro lado esquerdo. Os dois. Pro lado esquerdo, ó. Virando os dois pro lado esquerdo. Ah. Certo? Tá. E pegar ele e virar pra direita. Então, vamos lá. Pra de novo? Isso aqui é meio chatinho. Vamos lá. Pro lado esquerdo e vira pra direita. Ah, é o que tava lá, você pôs pra direita. Isso. De lá pra... Ó, então eu viro os dois pra esquerda e pra direita. E que aí ele vai ficando torcidinho. Isso. Aí você vai sentindo. Vai ser meio que automático. Esquerda e ele vira. Você vai sentindo, é. Os dois pra esquerda, passou pro outro lado. Virou. Ah, eu já. E ele vai ficando firme. E assim é o acabamento. É. Vai fazer esse acabamento assim. Fica bem bonito. Vai ficar legal mesmo. Então, acabou o seu trabalho. Esquerda. Ou seja, você finaliza assim. Isso. Essa é a parte pra finalizar. E aí também você calcula quanto que é. É, deixa... Porque esse daqui vai ser pra regular, né? O tamanho assim. Aqui vai ter uma... Um regulador. Então, ó, ele já vai ficando uma cordinha, tá vendo? Um enrolado no outro. Bem firme. Vai já tocar. Já vi. Por isso que é importante girar os dois pra esquerda antes e depois pra direita. Porque senão ele vai ficar frouxo, não vai ficar assim, ó. Porque se você solta, ele fica até... Senão ele vai ficar frouxo assim, sabe? Vai ficar largo, né? É, ó, assim não dá. Então tem que ir... Puxando. Isso. Pra esquerda. Os dois pra esquerda. Vira pra direita. Os dois pra esquerda. Vira pra direita. Bom. Bom, então, essa é a finalização que a gente vai fazer. Aí você faz, né? O tamanho que você acha. E aí você vai dar um nozinho. Um nozinho aqui pra... Um nó. Vai arrematar. Os dois juntos, né? Tem que ter um nozinho no final. Isso. Pode pôr o cascalinho também, né? Pode. Então, eu costumo fazer assim. Eu dou esse nó. E aí eu ponho o cascalho aqui. Em uma delas. É. É porque parece que fica mais... Fica melhor acabado. É porque... É isso. Fica melhor acabado. E isso também você vai puxar pelo cascalho, né? Um. Eu costumo pôr dois. Mas pode pôr um também. Um só também dá. Pode pôr aqui. Aí tá. Tá vendo? Sim. Aí dá mais um nozinho pra prender o cascalho. E ficou pronto, né? Aí eu gostei porque dá vontade de fazer. Se a gente for fazer todos os artesanatos, mas o macrame é da vontade. Olha, tá vendo? Tá vendo? Aí fica. Tá vendo pra ver. Aí fica com essa... Com essa invenção, assim. É que você vai puxar. Essa é a parte de puxar pra, né? Uhum. Então, ó. Vamos pegar esse pronto. Vocês verem? Tá vendo? Ela vai pro ponto, ó. Certo? Sim. Aí eu vou ensinar agora a fazer isso daqui que vai prender de um lado e do outro. Tá. Tá? Ó. Seria isso, pô. Porque aqui a gente tem... Isso que é a regulagem. É a regulagem. Tá vendo? Tá. Esse é um ponto bem simples que a gente vai usar aqui no meio. Uhum. Esse pontinho. Tá vendo? Tá vendo? Vamos ver como é que faz, né? Isso. Bom, é... Aí você vai pegar um desses fios que sobrou, assim, que você cortou, porque não precisa ser muito grande. Então, vamos aproveitar, né? Um pedaço, assim. O maior que sobrou, assim. Vamos pegar o maior que sobrou. Um. Eu vou fazer aqui nesse mesmo, só pra gente ver, ó. Tá. Aí você vai pegar de um lado e do outro e juntar, né? Juntamos. Um dele aqui. De um lado e do outro, né? Dos dois lados se encontraram e cruzaram. E aqui, então, a gente vai fazer assim. A gente vai iniciar. Sempre inicia com... Inserindo daquele mesmo jeito, ó. Inserindo a linha. Com o nó normal, certo? Tá. Inserimos. Com o nó normal. Um. E aqui a gente vai agora fazer um ponto... Um outro tipo de ponto. Um. Esse daqui vai ser a nossa guia, a nossa base. Aqui. Tem sempre a guia, né? Isso. Ó, aqui a gente faz um quatro. Por cima dessa vez. Tá. Tá vendo que tá passando por cima. Isso. E com o outro, a gente vai passar por baixo. Por baixo daqui. Ó. Ah, tá. Tá vendo que cruzou? Um por cima, um por baixo. E esse de baixo, a gente vai trazer aqui pra cima, ó. Fazendo o nó. Entrando ele assim, ó. Tá, tá bom. E puxa. Então, esse que é o ponto. Certo? De fechar bem. E aqui, isso. Só que aí a gente vai intercalando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Então, a gente fez pro lado, começamos com, né? Pro lado esquerdo. Agora a gente vai começar pro lado direito, com o quatro, ao contrário. Um. E a outra, ó. Vem por baixo. Um. Da guia. Passa por baixo da guia e entra pelo meio. Então, formam dois C's, na verdade. Tá vendo? Um C's de um lado, não C's do outro. E vai puxar junto. Uhum. Tá? Esse é um dos nós mais básicos do macrameiro. E aí você vai indo de um lado pro outro, ó. E vai fazendo... Isso. Tá vendo? Eu faço por uns três centímetros, né? É. É. Faz, ó. Assim já tá... Já é suficiente. É só pra prender esses dois... São um centímetro. Essas duas... Tá vendo? Só pra prender mesmo. Isso. Aí corta. Uhum. Né? E aí vai ficar, ó. A linha, ela... Ela vai deslizar. Sim. Por ele. Tá vendo? E aí, pra regular, você puxa dos dois lados. Tá regulado. Deixa o quanto você quiser. E retula. Muito bem. Eu adorei. Já tá pronto, claro. Muito legal, né? Isso. É assim. Bom, então aqui a gente fez, né? Esse fechinho. Aí a gente vai cortar dos dois lados, ó. Pra finalizar. Isso. Mesqueiro. Mesqueiro. E queima as duas pontas. Isso. E aí já vai ter... Não vai ter problema de desfiar nem nada. Tá certinho, né? É isso. Tá muito lindo, viu? Não vai ter problema de desfiar. Sim. Certo. Eu gostei muito. Agora você grave, porque a gravita grávida do Iago, que vai nascer em dezembro. É, né? Dá pra você fazer bastante colar. Quando você tá ansiosa, né? Ah, é ótimo. A gravita, né? Você tá sempre ansiosa. Você faz bastante colar. Várias coisas na cabeça aí. E você também dá curso, né? Se você quiser aprender a fazer vários tipos de bijuteria e macramê, entre em contato. Tem aqui na nossa descrição do vídeo. Todos os contatos da Gabi, se você quiser fazer um curso, se for ela ensina colar, pulseira, Nossa Câmara, você já vai dar uma passeada aqui e ver a variedade de bijus que ela faz. Se você quiser aprender algum deles, né? Ou todos, entre em contato com ela e vai fazer aula, né? Ou mesmo na sua loja também, que você vende, né? Pelo Facebook também. Facebook tem uma página. Suas bijus. E flor de luz macramê. É, flor de luz macramê. É isso mesmo, que eu não falei. É a Gabi da flor de luz macramê. É um nome tão bonito, a gente não falar, né? E aí você vai poder aprender a fazer anel, colar, pulseira, brinco. Tem de tornozeleira. Tem... Tem... Eu faço alguns animais. Borboleta, coruja. Ah, vou até pegar uma variedade. Pra mostrar aqui mais de perto. Olha que coisa linda, ó. Olha essa coruja aqui maravilhosa, olha. É um colar. Pra fazer colar. É um colar ou de enfeite, né? Não, linda demais. E aí precisa toda uma técnica, né? São vários tipos, como você falou. Tem vários tipos de pontos, de nós, né? De nós, sim. Você vai criando em cima. Você tem toda a paciência pra ensinar. Com certeza. É isso aí. Não, é tudo artesanal, as bijus artesanais, tá tudo muito em alta. Então eu acho que a gente tem mais a que valorizar. E quem quiser aprender, tem que saber que vale a pena, né? Além de ser super terapêutico também, né? Pra quem procura, né? Como terapia, como fonte de renda. Como fonte de renda. Tem os brincos. Olha aqui o brinco da Gabriela também. Que lindo. Bom, dá pra fazer uma infinidade de peças bonitas. Então, se você ficou interessada, é só estar em contato com ela. E se não aprendeu como fazer qualquer ponto, né? Qualquer parte do colar também. Volta lá o vídeo. Ou então entra em contato comigo. E você ajuda. E se você aprendeu a fazer direitinho e fizer uma peça, coloca. Manda pra gente na nossa página do Facebook. Que a gente tem o maior prazer em mostrar que você fez. Conseguiu através da aula aqui do Arte Que Faz, né? A gente vai gostar de ver. É isso aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijão. Muita sorte. Agora, obrigado. Gratidão. Que venha com toda a saúde, com muita luz, viu? E a gente vai assim com muito amor. Muito amor e paz, né? E a gente se vê logo, se Deus quiser. Boa sorte. Muito obrigada. Imagina. Então, gente, a gente se encontra no nosso próximo Cantinho do Arte Que Faz. Com mais artesanato bom, artesanato de qualidade pra vocês, tá bom? Então, fiquem em paz. Até o próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti